Mãe? Mãe? Você tá em casa? Mãe? Você precisa me convidar pra entrar Acho que ela não tá em casa, vou ter que sentar aqui e esperar ela chegar Poxa mãe, você comprou creme de verbena de novo Eu te avisei mil vezes que eu não posso usar verbena Oi amiga, tudo bem sim, com você E no clube com você, mas agora Você sabe que eu não posso andar no sol Mas a gente podia ir no cinema A noite Oi, aqui, peguei um pouco de água pra você Você pegou água pra mim, mas você nunca pega água pra mim Você colocou alguma coisa aqui Confessa, você colocou verbena aqui, não foi?